Minha fã é o último jogador de história! Tá classificada pra porra! Vários modos para você depositar, você pode utilizar cartão de crédito, BTC e até boleto bancário. Agora você não tem nenhuma desculpa. Boa sorte! E temos um jogo, terceiro mapa em ação. Eibol Jay já levou o primeiro, hein? Detona! Aliás, W7M tá na frente. A Kiba tá na frente. Francisco Beltrão já ouvi falar, mano. Eu não conheço muito não. Eu conheço, eu sou de Londrina. É aí perto. Francisco Beltrão fica perto de Pato Branco. Aí, Pato Branco, daí. Olha o Terto. Nossa! Té! O Terto! A gente viu o Semaro nas costas. Caiu. Trader dando a cara. Nossa! Parecia que a... W3M levou esse round tranquilo, né? Pedrada aí, hein? Primeira vez, vai, 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 hein, tá com umas cortadas da tua voz aí, Guizão, é, é de propósito, Guizão util, usando CS, tipo isso, 2x2, mais o WibbleJ, tá pela base CT, ele e o Kipa, nossa, levou, nossa, pedrada, Tchau, boa chance, não olhou, fui beitado pela AWP do Chiba, pacoteado, chame a minha de mochila, mochila é o que eu uso pra carregar os meus amigos, vai a C4, Tá aberto, animal, eu acho que eu não gastaria um nametag na C4, não, muito caro esse nametag, acho que é 8 reais, 9 reais, nossa, Nossa, x2, hein, Alzinho no prefiler, ele pegou o repique do VSM, Alzinho caiu também, nossa, tomou parado ainda, Não, né, Bru, não sei que no Miner eu já tá, Era o Open Qualified, o Open Qualified também já tava aqui, E eu não vi quem tá usando ainda, né, Não, eu não vi muita gente usando não, era uma ou outra smoke e tal, nada que tenha afetado muito, assim, Eu acho que podia ser melhor explorado, o problema é que a galera fala, né, é muito telegrafado, se você faz execução, sabe que todo mundo tá por ali e tal, mas eu ainda acho que é possível Na hora que ficar muito batido e todo mundo começar a fazer counter disso, aí você para e sente o fluxo 52% dos rounds vencidos pelo lado TR, ou seja, é equilibrado, é 9 a 6, na verdade, 52% é 8 a 7, nossa, que velocidade do Tiba, não tem essa de tá muito TR ou não, vai depender muito das características da equipe, do como tá sendo jogado, não tem nenhum mapa que ele tá muito, nada, no começo a gente vai falar nuke, trend, a gente vai pegar ali na casa de 60%, não passa disso A nuke balanceou bastante, depois das mudanças do mapa e também da entrada da Kug, né, a nuke sim, ela favoreceu um pouquinho ali a entrada da SG-50 O que? O que eu achei? 2x1 aqui no bom 7B, hein, o local Ah, nem precisa brilhar não, Punk entrou de lado, sozinho Faltou trabalhar a duplinha ali, Rable e o Punk, hein Sabia que era só mais um no 2, né Agora sim, cara de W7M detoura, né, 19 a 17, 16 a 14 Faltou já abre? Nossa, muito cego, muito cego Nossa, não soltou a incendiária, mas não fez diferença É, o IGL dos castores Eu acho que deve ser ouvida Na TV Balada parava, né, pra passar em cima Eu não ia balada, né, mas, ouvi dizer Ó, a smoke do Rafa foi a única coisa que eles fizeram por cima na entrada, você viu? E a flash também Ah, eu vi uma flash de baixo só, na entrada Você jogou a flash por cima também A flash que cegou todo mundo foi a... a por cima Eu aposto 10 jujubas que a W7M vence round, hein, 8x7 E ganha a primeira metade, né Tem que apostar contra aí Fala logo É natural, é normal, cada um com seus cada qual, né Mas... Que isso, o Verwusten ali tá top 3 do... Terceiro NBR É isso, hein Grande Verwusten Sabe que Verwusten é salsicha, alemã? É, sério? Aham Ai óbvio, vem dependendo E aí salsicha, beleza? E olha o 3x3, agora... Tiro a cara Pancada Deixa um tatuagem por ali Turtle no meio de um site Isolado agora Sitezinha é salvação ou não, hein? Foi Nossa, duas voltas Eu valei ainda Nossa, Turf já jogou muito, mas a flash foi maravilhosa O cara chutaram pra cara ali O cara chutaram pra cara ali 16x13 Pra W7M A MatTV Ué, MatTV MatTV V Ó, Rafaão Nossa... O Lucão virou pra flash do... Do amiguinho É, mas teve flash do Abel J também ali, não foi só do amigu não É, então ele virou pra flash do amiguinho e ficou cego lá dele Nossa, perdeu varanda e fundo É, mas 3x1 Agora... Agora tá tranquilo, mas... É a hora do Vininha brilhar, hein? Contra 3, tá de lado Não tem absolutamente nada que ele possa fazer Quem falou do 13 ali, pelo menos o 13 alguém acertou O SM ainda falou ontem, ontem na quarta-feira, quinta-feira que prefere muito mais AK E... SG é só o Lucãoza que fica 12 horas por dia no DM terminando SG Olha o cruzado de mira aqui O problema é que a flash não cegou, não tirou o Skulls E agora todo mundo vai entrar de costas nesse curso Pegou o primeiro, pegou o segundo, vai pegar o terceiro O Abel J Nossa Strafe voador De costas Sim, borboleta Saiu o famoso borboleta invertida 14 é 12 E o autodirector bugar a gente já sabe que aconteceu Dois jogadores ali pelo escuro baixo, dois fazendo a passagem pela varanda Vendo o terceiro agora, pode ser pra cima do... Rafão Rafão tá só esperando, estreifando o bonitoso Veio a flashzinha, picou Ninguém veio Vai vir o primeiro agora, bala nele Lucão tá no chão 5x4 agora, faz a incendiária Acaba recuando por ali, tem o Skulls aí no fundo fazendo a contenção Mas ninguém avança por ali A detona acaba travando É um 4 com x5, com x5 não Contra x5 Que é um belo carro, inclusive E vós vamos nos encaminhando pro final deste mapa, deste confronto, como tudo parece E olha o bait, hein O problema é que o bait não funciona se você perde um jogador Agora tem fightzinha pelo Undyne, quem tá pelo Undyne É um 3, mas só levou um jogador, é trocado, que isso? A detona conseguiu levar melhor Noooooooos Ah, detona garante o desse Marquei o guisão no insta numa foto minha lá, depois dá uma sacada Porque é tênis agora? Aí tá, pensando outra coisa Ai, Lucanze levou o Rafa por ali FP é trocado, Lucanze leva o segundo Lucanze é o nome do round até agora Duas eliminações pra ele, 4 contra 3 De novo a detona vem pelo fundo da W7M Que não consegue segurar o próprio fundo Daqui a pouco o Infogos não vai ser o suficiente pra W7M Que todo round perde o fundo Já roda também do outro lado realzinho E complicou, hein? Provavelmente, possivelmente teremos um Alguém ganhando esse round Acho que esse round que vai ser de quem Terminar com o mais vivo Ou não, né? Porque tem pro UFC 4, explosão Nem sempre a verdade é dita Saiu da smoke, caiu O Spunk ainda levou mais um Vai levar mais um Vai levar mais outro 2x2 agora Não vai levar mais nenhum Realzinho contra dois Olha a vida do Lucanze Eu acho que pode dar realzinho, hein? Mas VSM tá ali Não vai dar realzinho nada É 30 rounds no mínimo nesse jogo E split meio Split meio Split meio, caiu na casa Liguei, deve ser chefe por ali Só tem um jogador É o Punk É o Punk nelas É o Punk Nossa, não tem a menor chance Vai rolar sandwich no Punk Nossa, se vier pelo buraco então Primeiro foi Mas aí cadê o escuro? Escor tem que jogar Cadê o escuro, tá parado? Agora sim Agora sim, foi É né Esse buraco ficou cravando as costas E vamos pro décimo sétimo ponto da Littona Ah VSM Cozinha tranquila Porque o Punk do Nelson Chegou com a própria flash E agora Ficou untar grana da W7M lá Ela tá pobre Dezessete a quinze Parece que temos um vencedor Um vencedor do round São outras equipes que jogam A mesma coisa da W7M Nossa, esse Qzinho vai tomar Esse Qzinho vai tomar Opa, mas tem mais um RibolJ vai dar RibolJ vai dar e vai tomar Tem o que fazer O problema é que não conseguiu jogar junto né O Scoop está até beitado Qualquer coisa Não adianta só Noooossss Rafão ficou só sentado aceitando a morte Mike Wozowski É esse mesmo que eu falei Acabou Acabou rapaziada Dezoito a quinze A Detona agora vai enfrentar a W7M na segunda metade Vem de qual bloquinha da W7M Abandonou no fundo de novo a Detona O W7M vai fazer a passagem para a W7M A grande questão é Quanto vai ser punido a W7M na hora de passar para o Bomb A Detona não está curiosa também Poderia estar né Tem a vantagem Tá chegando lá no bomb site do Turtle Turtle Mas está chegando e foi Ainda não hein Opa o FIPA pegou Ainda não sei Talvez hein Ainda está no Skulls também Estou no Skulls Estou no Skulls Ihhh Rapaziada Está no Skulls para sempre Está para sempre aqui no Skulls É bom o time da Smoke Se ele morrer a gente já sabe Não morreu Morreu É É É rapaziada É rapaziada A Detona vai faturando o décimo nono ponto Tem o Maroto no Enfoc Já foi encontrado Caio aí meu Jay Cai Realme Realme Não é o último jogador Detona Está classificada para fora Acima Partida para enfrentar a Redemption E de virar Alexandre Visite Tchau 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 Tchau